Os dias chuvosos em pleno inverno, estação normalmente seca na região sudeste, faz o paulistano nem se lembrar da estiagem de três anos atrás, que levou a maior cidade do país ao racionamento de água e preocupou a população. Faz a gente lembrar que aconteceu o racionamento, mas parece que está bem distante, que não foi um passado tão recente assim. Dá uma melhorada, né? Água para as pessoas beberem, comerem, plantar, é bom, né? Hoje, graças à generosidade da natureza, São Paulo está livre do racionamento e com os níveis das principais represas acima da média, o Estado pode ajudar quem luta contra a falta d'água. O sistema de bombeamento, que foi fundamental para os paulistas enfrentarem a crise hídrica, agora faz esse trabalho em estados do Nordeste, porque o governo paulista cede os equipamentos ao Ministério da Integração Nacional. São quatro conjuntos de motobombas com capacidade para 2 mil litros por segundo, até a segunda parceria do tipo firmada entre o governo de São Paulo e o Ministério da Integração Nacional. Os conjuntos de motobombas irão ajudar a levar água ao longo de 260 quilômetros de canais e reservatórios do eixo norte do projeto, para atender os estados de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte, num total de 7 milhões e 100 mil pessoas. Da mesma forma que foi feito no eixo leste, em que permitiu a funcionalidade da transposição do São Francisco com 50 dias de antecipação, beneficiando a região metropolitana de Campina Grande, que estava em condição de colapso e, neste momento, já eleva-se ao estado de normalidade de oferta hídrica, saindo de qualquer risco hídrico àquela população, para transferirmos este conjunto de bombas para o eixo norte. Eixo norte é este que permitirá a chegada da água ao estado de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte, mas com um destaque muito prioritário para os riscos hídricos da região metropolitana de Fortaleza, com 4,5 milhões de brasileiros que necessitam, com a maior urgência possível, da chegada das águas do São Francisco. E esta parceria, ora renovada, permitirá que antecipemos o prazo em até quatro meses.